Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G14 4G versus o Pocophone M5 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter links. Pra você comprar de forma segura, com todas as promoções e oferta, é só você clicar lá e conferir. Para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G14, ele vê que o sistema operacional Android 13 com processador Octa-Core 2.0 GHz com chipset da Unisoc Tiger T616 e vem na versão 4 GB de RAM. No Moto G14, ele vê que o sistema operacional Android 12 com processador Octa-Core 2.2 GHz com chipset Midiatek Aerial G99 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Moto G14, ele tem uma memória interna de 128 GB e o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G14, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G14, ele tem um peso de 177 gramas. No Poco M5, ele tem um peso de 201 gramas. No Moto G14, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Poco M5, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Moto G14, ele tem uma tela com taxa de atualização de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Poco M5, ele tem uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixels. No Moto G14, ele tem uma proteção de tela Panda Glass. No Poco M5, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Moto G14, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Poco M5, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. E me deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado, links, para você comprar de forma segura com todas as promoções e oferta. É só você clicar e conferir. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. No nosso grupo tem as melhores ofertas e as melhores promoções. E para você conferir, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G14, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 20W carga rápida. No Poco M5, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 18W carga rápida. No Moto G14, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Poco M5, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. E na pontuação de desempenho do AnTuTu Bitmark, no Moto G14, ele tem uma pontuação de 220.000 pontos. No Poco M5, ele tem uma pontuação de 355.000 pontos. Em questão de desempenho, o Poco M5, ele tem o melhor desempenho do que o Moto G14 pelo AnTuTu Bitmark. No Moto G14, ele tem uma faixa de preço entre 950 a 1100. Já no Poco M5, ele tem uma faixa de preço entre 900 a 1100. Esses valores vão depender do modelo de celular e da loja que você estiver pesquisando. E para você conferir o valor atualizado, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E no resultado desse comparativo, entre o Moto G14 versus o Poco M5, o Poco M5 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Não se esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.